A mudança de hábito para ajudar o meio ambiente e o descarte correto do lixo para diminuir o aquecimento. Esses exemplos estão na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Veja na reportagem de Isabela Azevedo. Olhos atentos para as explicações dos vídeos. Essa turma participou da feira montada em Brasília para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Os filmes exibidos no estande do Ministério do Meio Ambiente mostram como o desmatamento e o descarte incorreto do lixo podem provocar o aquecimento do planeta. Não pode jogar lixo na rua, não pode perder água. Vou parar de botar carregador para ficar uma hora carregando e parar de gastar água. Quem passa pelo estande da Agência Nacional de Águas pode administrar recursos hídricos de uma região em um jogo virtual. O João Pedro, de 11 anos, aceitou o desafio. A gente aprende jogando, se divertindo. Isso é bacana demais. Eu acho que é a proposta mesmo da criança aprender brincando, que é o que eles fazem o tempo todo. No tablet, no computador, na internet. Enquanto as crianças aprendem formas mais básicas de preservar o meio ambiente, adolescentes e adultos são convidados a rever alguns comportamentos. Mudanças simples de hábitos geram impactos muito positivos ao meio ambiente. Um exemplo é o descarte do óleo de cozinha. Para se ter uma ideia, jogar um litro de óleo na pia equivale a poluir um milhão de litros de água. Uma solução para evitar esse prejuízo à natureza é a reciclagem. No estande da Universidade de Brasília, alunos e professores mostram para o público como transformar o óleo de cozinha em sabão. Isso aqui pode ser uma fonte de renda para muitas pessoas. Você pode lavar a roupa, lavar a louça. E é uma reciclagem, uma reutilização de um produto. Então, achei muito bacana isso daí. É muito legal a gente ver a pessoa que não sabia ou que fazia de maneira diferente ou que jogava o óleo no chão, no ralo. E a pessoa fala, não, eu vou mudar, agora eu vou fazer, agora eu vou fazer certinho.